MÚSICA Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aonahari das vezes pessoal, estamos aqui para jogar um skill test muito louco de blazer Pra quem não tá ligado, blazer é aquele quadriciclo do GTA Estamos aqui com a sessão lotada, modo ponto a ponto como vocês tanto gostam E hoje estou com um convidado diferente que no caso é o meu amigo Assassin Fala aí Assassin E aí Zéu, e aí galera, vamos que vamos rapaz Bora moleque, pode começar aí o mapa mano Porque eu tô sentindo que hoje a zoeira vai reinar demais Aí a gente pode passar raiva Ih rapaz, vamos embrasar pra não dar merda hein Bora lá mano Eu não vou apostar em mim porque eu nunca ganho, cadê o Zéu aqui? Vou apostar em todo mundo, eu tô com a conta boladona Quem ganhar a aposta vai ficar feliz da vida Porque vai ganhar tipo uns 90 mil Zéu, 10 mil na tua cabeça Ih Vamos ver Eu apostei um monte de gente, uns 60, 70 mil Vem, vamos lá time Nossa, meu capacete velho O meu é de motinho, cadê o teu? O meu é aqueles feiozão assim, que parece uma casca de ovo Nossa, muita gente cara, vamos lá Eu acho que eu vou deixar a galera na frente, na parte difícil, não sei Olha lá gente, já tô querendo me tirar da mãe Olha lá Já me tiraram aqui moço Ô louco Eu e você, tá aqui atrás, ó Tô bem atrás de você, ó Vou dar um tapinho na sua bunda aqui pra ficar ligeiro Ô louco Nossa Não, não vou restaurar não, deixa eu voltar dali Vamos lá, deixa eu começar a gravar aqui Ô louco Caraca, qual é time? Vamos Né, maneirar aí nas batidas, tá vendo? Nossa Eu consegui cair na plataforma Só que veio um monte de gente atrás de mim Me arregaçou E eu acabei de fazer a mesma coisa com o cara Foi mal, cara Aqui Devagarzinho pro time Devagarzinho Ah Eu fui atropelado, velho Eu fui empurrado por um corpo que tava morto Nossa, isso aqui vai ser muito difícil Será que tem como roubar? Não sei Procurar aquele caminho alternativo É Eu acho que aqui não tem como não Ih, rapaz, consegui entrar Consegui entrar Não, 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 não Boa Olha o tanto de quadriciclo ali Não Ah, eu caí Não, time Caraca Nossa Muito difícil, mano Eu acho que vai ter que voltar a gente sozinho aqui Ou no modo fantasma, viu? Não, eu acredito que uma hora vai dar Vamos tentar um pouquinho Qualquer coisa Bora, eu, você A gente faz como se fosse um X1 Beleza Uh, consegui entrar É, só que me tiraram do lugar É, exatamente Eu tinha conseguido Aí me tiraram Nossa, mano Caraca Ó, vou deixar os caras irem um pouquinho Agora vem Minha vez, moço Ih, entrei Entrei Não, me capotaram, mano Caraca Consegui passar Opa, passei também Me atropelaram, mano Meu Deus do céu Eu passei Tem uma galera aqui que também passou Agora eu tenho que ter paciência Com eles e comigo Que também Pra eu não fazer cagada Nossa, mano Eu fui explodido aqui na hora Vamos lá, time Ó, o pessoal até que tá respeitando Aqui na plataforma É, a galera da frente respeita O problema é o pessoal que tá aqui atrás Esse é o problema É A galera da frente respeita Porque ainda não teve checkpoint, tá ligado? É Nossa, nossa senhora Vai que dá, hein, Assassin Consegui pegar Vamos lá, moço Nossa, eu vi o Zéu lá na frente, mano Já pulei pro primeiro Teve uma galera que passou aqui também Aham Parece que só um cara Caramba É tenso mesmo aqui É tenso, moço É você e mais um só que tão aí Vamos lá, time Meu Deus, velho Passa aqui Pela montanha russa Pela montanha russa, hein, rapaz? É Vamos lá Ai, caraca Os caras travam, mano Nossa, como o criador fez com esse quadriciclo? Eu já criei uns mapas, mas eu não sei como faz quadriciclo, não É muito da hora Calma, time Calma Bora Tem um cara que tá de ré aqui Vai logo, moço Vai Lugar mó difícil o cara que entrar de ré Esse aí é o cara É Calma que eu tenho que manobrar agora Ih, passei, passei Calma aí Bora, moço Ah, não Olha onde eu caí Que droga Eu tô manobrando O cara me deu uma porrada aqui Os caras vêm na voadora É, mano Caraca Eu tô numa parte aqui da montanha russa Que tem que passar com as rodas de lado E se eu deixar cair um pouquinho já era Tem que restaurar De lado? Tem isso É Ih, rapaz Bem torto Vamos lá Vou capotar os caras que ficaram me capotando também, moço Nem aí O cara ali passou Ih, deu ruim Nossa Haja paciência nisso aqui Né? Vamos lá, galera Nossa Se eu errar nessa parte aqui eu vou ficar muito louco O pior é que eu tô travado aqui a meia hora Tipo, vai e vem eu paro aqui Eu bato o quarto lugar, entendeu? É, porque parece que passou eu O outro cara aqui E chegou mais um Só passou três no total É, pois é, mano Meu Deus, eu tô tenso aqui Tô conseguindo nem falar direito Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Opa Ai, caraca Motinho não freia, mano Boa Agora vai Agora vai, acredita Peguei Ah, meu Deus do céu Meu Deus Essa parte da montanha russa dá uma agonia tremenda Nossa, mano Eu não suporto ficar travado Vamos lá Principalmente em parte da corrida que não é difícil, tá ligado? Só que é a galera que trava Precisa da compreensão da galera Isso aí que é tenso Aham Caraca, vamos lá Nossa senhora Os caras me atropelam Eu nem sei como, mano Opa O cara que tava aqui Ele errou Passei ele Ih, rapaz Eu dei muita sorte De conseguir passar ali Na parte das lixeiras Nossa, mano De vez em quando buga também Aí explode todo mundo aqui É, sai flicando Exato, mano Ih, bora Bora, bora Não, não Nem errei aqui não Qual é Meu Deus Boa time Passei Oh, yeah Aqui deu Vai, vai, vai Amiguinho Vai, amiguinho Não, não dá ré, não Continua indo Vai em frente, moço Conseguiu? Conseguiu entrar? Mais ou menos O cara me travou aqui Bora, bora, bora Tô ajudando, cara Vai Caraca, eu nunca fiz skill testes aqui É muito da hora É, moço Vamos lá Ô, ô Zel Hum Tem uma parte aqui Logo depois daquelas lixeirinhas Tá ligado? A primeira rampinha que tem Sei São uns quadrados De areia Alguma coisa assim Tu foi devagarzinho Ou tu pulou isso aqui reto? Ah, eu fui na moral Devagarzinho Eu tô numa parte que é igual aqui Beleza Eu vou cantando pneu Nossa, tá de zoeira comigo Vou ter que fazer isso Consegui Mano Eu tenho medo de cantar pneu Com esse quadriciclo Porque ele é muito sensível Tá ligado? É A aceleração dele é absurda Opa Ó, tá indo Tá indo Ele é sensível pra caraca Sim Eu nunca fiquei tão tenso na minha vida Meu Deus Ai, nossa Não, não, não Opa Opa Nossa Como é que eu consegui fazer Não 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 Ah Eu não acredito O cara botou uma pressão aqui Eu caí sozinho Beleza Eu acho que eu passei a parte mais difícil já Nossa Agora eu posso respirar Meu Deus Isso aqui não foi feito pra ser ponto a ponto Pois é Tinha que ser travado no modo fantasma Tinha que ser anti-assassin, tá ligado? Vamos lá Eu caguei pra caramba, Sali Muita sorte Nossa Bora, 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 galera Bora Vai Não, não, não O cara não anda Porcaria Só digo uma coisa, Sassin Você apostou na pessoa certa Eu não apostei Eu tava zoando contigo Posso dizer que eu tava apostado, então Pois é Filho da mãe Caraca Eu tava todo em choque aqui já Tipo Eu apostei sem zinho Ah, sem zinho Vou tentar te assistir um pouco Vamos ver Eu consegui entrar aí numa hora que a galera restaurou E só tinha um cara ainda Pois é, olha Foi tipo um momento certo Vai, vai, vai Nossa Levou um chablau É Vem Boa, boa, boa Vai É, aqui já não me atropela mais Vamos lá Já era Ó, Sassin Vai que é só correr pro abraço agora É, então Aqui eu cheguei no finalzinho Só que o cara me deu um totó Fiquei nervoso Tá ligado Aham Opa É melhor você voltar aí Vai alinhando Eu ia cantando pneu, tá ligado Dando giradinha Ih, rapaz Aí Boa Beleza Olha que engraçado Eu ganhei 27 mil E eu perdi 14 mil de aposta Acho que foi porque eu saí apostando na galera Ai Não cai não Meu Deus Até eu tô ficando tenso aqui de assistindo, mano Opa Eu não sei como que eu fiz isso aqui Gira, gira, gira o pneu Meu Deus Galera, é o seguinte então Vocês curtiram o skill test de quadriciclo Comenta aqui embaixo E também deixa aquele like O canal do Assassin tá aqui embaixo No primeiro link da descrição Acesse lá no canal do mano Que é muito da hora Tem GTA todo dia também E talvez eu até esteja aparecendo lá com mais frequência Se vocês quiserem ver a visão do Assassin dele sofrendo Né, rapaz Que o Assassin tá sofrendo aqui nessa parte Eu dei bastante sorte de passar ali no momento certo É um Eu sempre tenho esse tipo de sorte Os moleques até falam que eu sou cagado Mas Eu até concordo Por parte Porque Tem vezes que eu também sofro, velho E o pessoal acha que eu não sofro Mas a edição ajuda Você só vai lá, dá um cortezinho e já era Exatamente Nossa senhora Caraca Nossa, os caras arregaçaram você aí Bom Mas é isso aí, pessoal O canal do Assassin tá aqui embaixo E é nóis Não se esqueça também Quem é criador Faz mapa de quadriciclo E manda pra gente Isso aí, moço Fute pra caramba Então, valeu Falou E até mais Fui Fui Fui